Gente, hoje vocês vão acompanhar a faxina aqui na minha cozinha Olha aqui, não tem muita coisa bagunçada, mas eu preciso dar uma limpada nos armários Por fora eu quero colocar aquela misturinha que eu fiz com amaciante Pois então, eu tô adorando usar aquilo, pra mim é perfeito Pra madeira, deixa lisinha, deixa limpinha, ainda deixa com cheirinho maravilhoso Então eu tenho umas coisinhas ali pra lavar, a minha tartaruga pra dar um banhozinho Eu tenho que limpar aqui a janela, o que mais? Ah, tenho que limpar também ali aquele armário, limpar aqui o forno do fogão E vocês vão acompanhar essa minha faxina de hoje Então, esse vídeo é especial para o aniversário 10 anos de canal É aqui mesmo no meu canal que vocês vão encontrar vlogs, tags, faxina, receitinha caseira Tanta coisa mais pra dona de casa Você aí que é dona de casa, não pode ficar fora do meu canal Então se inscreve aqui pra receber atualizações de vídeos novos Ah, não esquece, clicando no sininho, toda vida que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado Então não sai daí, espera aí, vamos fazer a faxina comigo Tchau! 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 You're always good as coisas aqui na pia aí eu coloco ali pra escorrer porque ali em cima a água que cair ela desce diretamente pra pia porque aqui aperta aqui não tem nada aí aqui eu tenho esse paninho que de duas em duas semanas eu troco é pra enxugar aqui a pia enxugar aqui a pia assim o armário eu vou usar essa misturinha aqui que eu fiz, eu coloquei nesse frasco pra de amaciante amaciante mesmo de roupas eu vou mostrar aqui como faz aqui no meu canal e eu vou passar aqui na madeira ó tirar o manchado e virar eu vou usar essa misturinha aqui no meu canal eu vou usar essa misturinha aqui no meu canal eu vou usar essa misturinha aqui no meu canal mas é isso que eu posso mostrar aqui não tem nada A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau